Como falei, a Lei 13.988 é a lei que instituiu, é a lei federal que instituiu a transação tributária, a lei de abril de 2020, e a importância de nós falarmos desse tema agora é porque essa lei sofreu alterações mais recentemente, agora em 2022, e que tiveram impactos importantes. Um desses impactos é a previsão de transação, então é a possibilidade de se transacionar tributos federais administrados ainda pela Receita Federal do Brasil. Quais são os tributos que são administrados pela Receita Federal, que estão sob administração da Receita Federal do Brasil? São aqueles que ainda não foram inscritos em dívida ativa. Então, por exemplo, só para ficar bem claro este ponto, quando um contribuinte declara PIS, declara COFINS e não recolhe, num primeiro momento pós-vencimento, esse é um tributo administrado pela Receita Federal. Na medida em que ele é inscrito em dívida ativa, ele passa para a administração da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é quem tem ali por obrigação inscrever em dívida ativa, constituir a certidão de dívida ativa desse débito, e também promover a execução fiscal, que é a medida judicial de cobrança dos tributos. Então, até então, pessoal, não havia essa possibilidade de transacionar os tributos que estavam ainda no contexto da Receita Federal, ou seja, não estavam ainda inscritos em dívida ativa. Então, este é um ponto importante, é um ponto que foi trazido por essa lei 14.375 de 2022, que está na tela, e que sofreu já a sua regulamentação por portaria da Receita Federal, agora em agosto de 22, ou seja, estamos a tratar de um tema muito recente, tudo muito novo, né, que ainda está passando, né, claro, por interpretações, e aí a gente vai também abordar estes pontos aqui.